Salve, rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davison Alves Como você sabe, o canal que traz tudo sobre o Fight, o Francisco tá gravando comigo hoje A gente gravou vídeo pra caramba, né, Francisco? Mano, a gente tá gravando muito vídeo, mano Na moral, e a MC Mirella, mano, ontem acabou sendo roubada praticamente ao vivo, tá ligado? Mano, hoje em dia não pão boiar não, né, velho? Hoje em dia você parou sim, ou é telefone, é carro, é moto Hoje em dia você tá roubando mesmo, confere um pedaço do vídeo da Mirella aí Mano, os filhos da puta acabou de me roubar meu celular aqui E os meninos foram atrás Eu tô passada, eu tava com o meu celular na mão Mano Chearam pelo banco de trás Gente, gente, eu não tô acreditando Vai tomar no cu, mano, esses povo é mó atrasalado, mano Aqui na frente da Nissan, velho Vai tomar no cu, mano, acabei de sair Outro, mano, os caras mó filho da puta, mano Vai fazer um bagulho desse, mano Você tá passando necessidade, caralho Para e pede algum bagulho, mano Não fica roubando os outros não, mano Tinha toda a condição de poder ajudar a pessoa Se precisasse de alguma coisa, se fizesse comer Sei lá que porra que fosse Mas vai tomar no cu, mano A pessoa pegar e roubar o bagulho, mano Nossa, eu tô muito revoltada, velho Tudo no meu celular Tudo lá Ai, eu não tô acreditando, sério Pega meu chinelo na minha mala, amiga Véi, se alguém ver, gente Se alguém souber quem foi Esses moleques do caralho, mano Não sei, vai ficar muito drogado Porque vai fazer uma putaria dessa, mano Tá com necessidade, caralho Pede, porra Vai ficar roubando os outros, porra Toma no cu, mano Aqui na frente do bagulho aqui, mano A gente tá na Zona Norte Nem sei onde a gente tá Vai tomar no cu, mano Tô revoltada, mano Mano, enfi... Gente O negócio pro Ashley aqui, mano Eles enfiou a mão por dentro aqui do bagulho aqui, ó E catou meu celular Vai tomar no cu, mano Impossível não, mano Você sai pra trabalhar e você se fode Vai tomar no cu Toma na polícia aqui, ó Já para a polícia, já Já vou parar a polícia Vou passar o endereço daqui Vou fazer um mutirão aqui Eu vou fazer... Eu quero meu celular de volta Meu celular, minha solda, minhas coisas Não tô acreditando nisso, não, gente Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô A gente tá perdendo tempo A questão não é nem devolver o dobro Que, ai, você tem dinheiro pra comprar Outra questão É que meu celular, meu celular Minhas coisas Minhas mensagens Minhas fotos Minhas coisas de Cancun, tudo Não tem nem backup Meu celular, eu quero meu celular Ah, não, mano Esses meninos estão de Pão ameaçada De tiração de verdade Vocês não tem noção, não E ainda ele foi lá Pra aquele lado de contramão Porque ele sabe que não dá pra gente voltar Sim Ah, mas se a gente achar Eles vão ver Eu quero meu celular Eu quero meu celular Mano, vocês vão te pegar Ai, gente, eu tô estressada demais, mano De verdade, velho Ele tá mais trabalhando Me matando Mal saio Quando eu saio pra trabalhar Pago dessas coisas, mano Esses moleque, mano Não tem, sabe Passando necessidade O cara aí pede alguma coisa, mano Vários caras na rua Pedindo ajuda E aí faz essas palhaçadas, mano Não vai arrumar nada, mano Eu sou um regredo na vida Sim, não Mas a gente acionou Os polícias E eu Já rondou, rondou, rondou Rondou atrás Esses moleque aqui E só Deus sabe Onde que eles se enfiaram Parou polícia já também Mas Já devem ter se enfiado Em algum canto Agora chovendo ainda Coitada da Tabata Ficou lá no posto esperando Ai Tá bom Até Tchau Que ódio Que ódio Que foi É gente O show não pode parar O show não pode parar Tem que trabalhar Não posso parar Tomar rastreio no meu celular E é isso Espero que a gente consiga recuperar É foda que eu sou apegada Com as coisas que estão lá no meu celular Nem o aparelho em si, gente É o que tem no meu celular Tipo assim Sou muito apegada com ele Tipo Tá cheio de foto De coisas Lembranças Momentos Minhas viagens No meu casamento Tudo tá lá Tipo E eu não fiz backup Tipo Vou perder tudo Ainda mais lá em São Paulo O bagulho fica doido A gente que é menina A gente já vai pra São Paulo Já pensando assim Parece que é meio da roça Mas não é A gente já fica assim Ó Tem catividade Pega o telefone Já coloca aqui Porque realmente O pessoal fala muito De roupa de São Paulo O seu primo Quando eu convidei ele Pra ir comigo lá pra São Paulo Eu falei O Gu, o João A gente na van Voltando de um show Pra ir pra outro show Os caras meteu o assalto Assim O cara veio de dentro De um beco No sinal No semáforo E foi roubar a moto Do motoqueiro O motoqueiro Na atividade Assim Ele soltou a moto Mas tirou a chave Da ignição Já viu que a moto Tava sem chave Tentou funcionar Largou a moto Aí a gente ficou Com dó do cara Duas e tantas da manhã Eu fui empurrando a moto Pro cara Chapado de uísse Fui empurrando a moto Pro cara E a van A companhia Ficou com o dono da moto Os caras Que tentou roubar a moto Dele Ele desceu da moto E tirou a chave Os caras não viram Ele saiu correndo Aí os caras Ficou com a moto Viu que tava sem chave Como é que anda Na moto sem chave O cara soltou Jogou a moto no chão Ficamos com dó do cara Parando a van Pé do cara E demos um suporte E eu fui empurrando a moto Até dois parteirões A frente Tinha um posto de gasolina Demos um suporte Pro cara Mas eu vi os caras Vindo do beco Assim Eu tirava Você viu A cena Vai roubar Vai roubar Sacanagem E ontem mano Eu tive que apagar Um vídeo também Por conta de outros problemas Que a gente teve que apagar Um tanto de vídeo Do Youtube mesmo E no meio desse vídeo Tinha a música do MC Muka Em busca da melhora Então vou deixar aí pra vocês Porque eu tive que apagar Outro vídeo lá Então quem puder Dá uma força mesmo Confere um trechinho Da música dele aí Não nasceu em berço de ouro Foi pra pista atrás de um troco Deu errado o plano todo E trancaram uns amigos Então mano Na moral Eu excluí a música dele Do cara lá Tá ligado Então quem puder Pelo menos clicar aí Eu deixei meu comentário Lá também Deixa seu comentário Vim pelo Davison Alves Também fechou E mano Hoje eu tô relembrando Só o Funk TV mano Eu fiquei assistindo vários episódios Agora eu vou deixar com vocês Um pedaço do episódio Do Melhor da BG Que do Melhor da BG Também é um cara Que é louco Melhor da BG É uma milidade Demais Demais Confere aí Beleza Salve família Salve rapaziada Aqui eu mesmo MC menor da BG E hoje Funk TV Visita É comigo MC menor da BG MC que vem Tudo bem Iso E menor da BG Tem alguma coisa a ver com o bairro Vila Gustavo, Vila Gustavo é a referência da quebrada aí pra dar orgulho aí pra essa rapaziada. Vamos lá conhecer o pessoal então? Vamos chegar junto com o pessoal? Então é isso rapaziada, esse foi o vídeo, mais um vídeo do canal. Você curte o melhor da MG também, né? Bravo! Nossa, um dia a gente zoou demais de 11h da noite até umas 5h da manhã no estúdio do Martins. Ele é humildade! Ele faz você rir o tempo inteiro, só estoura. E eu me falando, brigando com a mulher dele de troca de soco. O bicho é doido, mano. Nossa Senhora! Ele é sangue de bão, mano. Ele é um dos MC mais humildes que tem de verdade, tá ligado? Então é isso rapaziada, é nosso. Valeu, fui! Senta devagar, pra não se machucar, vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. Eu sei meu potencial, sei que você vai amar.